Olá amigos do YouTube, aqui pra vocês mais um vídeo tentando adivinhar uma próxima atualização do Subway Surfers Desta vez qual virá depois de Copenhagen, né? Essa atualização de aniversário de 5 anos do Subway Surfers que a gente tá tendo, que está se encerrando E na próxima quinta-feira deve vir aí o próximo cenário do game Bom galera, eu adivinhei com base numa imagem minúscula que aquilo games colocou num post dela no Facebook Programando aí uma live stream pro dia que sair a próxima atualização, como eu falei, na próxima quinta-feira Que é dia 1º de junho, tá? E seguinte, será uma atualização repetida Primeiramente, olhem aqui o post que aquilo games fez no Facebook dela, programando a live stream e tal Ela convidando a gente, né? Pro próximo cenário, se a gente consegue adivinhar qual vai ser E já dá pra notar que sempre tem aí umas coisinhas escondidas, uns emojis que aquilo games coloca nesses posts E sobre próximas atualizações Vocês podem notar ali que tem uma montanha e tipo uma picaretazinha, tipo daquelas escalada Hum, tem um personagem do Subway Surfers que tem isso aí, né? Que tem um negocinho, um materialzinho de escalada, inclusive ele tem umas cordas pra escalar as montanhas Pois bem, se você ainda não se tocou qual personagem que é, eu vou mostrar pra vocês a imagem Que eu dei um zoom enorme nela, dei um zoom muito forte E também clareei muito a imagem porque ele tá bem escuro ali no meio daquele brilho que ela colocou na fotinho ali pra marcar live stream Vocês podem estar notando então agora aqui na imagem que é o Carlos, galera É um personagem então aí da atualização do Peru Que é uma atualização que surgiu no Subway Surfers pela primeira vez em maio de 2016 Ou seja, um ano atrás Então agora, um ano depois, essa atualização volta pro game Esperamos que venham boas novidades Pois, às vezes, tem essas atualizações que sim, são repetidas A maior parte do conteúdo que você vai ver nela Mas justamente, às vezes, elas trazem alguma novidade Já que a Kelo Games não precisa se preocupar com um cenário novo Elas se preocupam em trazer uma prancha nova Algum tipo de poderzinho novo, algum recurso legal Outra coisa que eu espero muito é que essa atualização traga de volta a música remixada ao jogo Já que a atualização de Copenhagen não teve Inclusive, a de Copenhagen, eu espero que o motivo de ela não ter trazido um som remixado Como teve do Havaí É porque talvez, ah, pra você marcar aqui uma atualização de aniversário Pra ter toda a nostalgia do som clássico do Subway Surfers Mas já agora do Peru, eu espero que venha aí um som tematizado Com a cultura, com as músicas mais normais lá O som mais lá do país que a gente vai estar visitando Que é vizinho nosso, isso também é outra coisa bacana É um país aí da América do Sul, vizinho nosso aí, o Peru Vamos aí esperar, tomara que venha a roupinha nova pro personagem Se não me engano, ele só tem duas roupinhas, né? Ele tem a roupinha tradicional dele de explorador E tem a Inca Outfit Então, a gente pode esperar que deve vir aí uma terceira roupa quase com certeza, tá? Galera, vocês curtem esses vídeos aqui Tentando adivinhar as próximas atualizações do Subway Surfers Então, deixa o seu gostei Se vocês apoiarem bastante quando a atualização do Peru estiver acabando Aí eu tento adivinhar a próxima, tá? Já aproveita também e compartilha esse vídeo pra ajudar ainda mais Comenta aqui embaixo Você jogou a atualização do Peru em 2016? Você tá ansioso pra jogar essa que vai sair nos próximos dias? Bom, fique ligado também aqui no canal Que qualquer novidade relevante eu trago no vídeo pra vocês Me acompanhe nas redes sociais pra ficar sabendo de tudo em primeira mão Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um grande abração a todos vocês E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma